mais urgente e necessário, já deveria ter sido instalada. Nós vamos atrás das assinaturas que faltam. E o impeachment do ministro Alexandre de Moraes também precisa acontecer, não só dele, de outros ministros supremos também. E o Senado precisa tomar atitude. O Senado da República precisa fazer com que o Supremo volte para o seu quadrado e aqueles... Quem é que concorda com Marcel Van Hatten que nós precisamos impeachmar as pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho? Vai no comentário disso. Você concorda com Marcel Van Hatten, que você apoia o Marcel Van Hatten nesse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? Vai no comentário e comente com a gente. O vídeo de hoje vai ser bem simples. Vamos falar de dois assuntos importantes. Bem importantes. Sinais de que o regime está prestes a cair e o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. São os dois pontos que nós vamos falar hoje. O pedido do Alexandre de Moraes, aqui de acordo com o Marcel Van Hatten, também tem a ver com a cereja do bolo. O falecimento do patriota no dia de ontem que é muito triste que Deus conforte a família desse patriota, né? Mas isso não pode passar despercebido, isso não pode passar. A injustiça brasileira não pode estar acima disso. Nós precisamos justiça, nós precisamos saber o que aconteceu e é isso que nós vamos falar hoje com você. Galera, se você não está inscrito ainda no nosso canal, dê uma força pra gente aí. Meu nome é Fábio do Canal Vida Gringa. inscreva-se no canal, joga no grupo do WhatsApp, no grupo de Telegram. Esse é o momento onde precisamos nos unir para poder ver essa vitória, para poder participar dessa vitória. Como eu falei pra vocês, sinais de que o regime está prestes a cair. Estou vendo esse sinal. E uma grande parte desse sinal de que o regime está prestes a cair, foi o que aconteceu na Argentina. Lembrando a você que nós temos essa triangulação. Nós temos o Brasil, nós temos a Argentina e nós temos os Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos o presidente Donald Trump, na Argentina nós temos o Milley e no Brasil nós temos o Bolsonaro. São três presidentes que são muito parecidos. São aqueles presidentes que são chamados de ultra dupla, trupe, super, extrema direita. São aqueles presidentes que eu e você podemos concordar que lutam contra o sistema. Eles batem o sistema, combatem o sistema e por isso são tão perseguidos. E por isso que o mundo todo da grande mídia não os querem. Mas a população de todos esses países os querem. E agora com a vitória na Argentina e agora com os números apontados nos Estados Unidos, mostra que esse regime comunista que estava invadindo as Américas, ele começa a andar pra trás. porque era um avanço dessa onda vermelha, era um avanço de tsunami vermelho que vinha cobrindo a América do Norte, América Central e até a América do Sul. E ele estava cobrindo tudo isso. E agora com a vitória do Milley, a gente começa a ver essa onda voltando. Você começa a ver uma onda de azul, uma onda dos patriotas, uma onda do conservadorismo começa a voltar a existir. E com a vitória do Milley, muitos brasileiros começam a despertar. Eu falava pra vocês tem muito tempo que nós fazíamos vídeos falando da virada do jogo. Lembrando a você que todo sábado e domingo nós temos um vídeo especial que é rumo à virada do jogo. É uma live diferente, uma live especial pra que a gente venha realmente virar esse jogo. Mas sempre quando a gente falava de virada de jogo, muitas pessoas questionavam, muitas pessoas criticavam, porque já não acreditam mais. Eu tinha muitas pessoas que entravam no nosso canal dizendo que eu estava iludindo as pessoas em dizer que nós poderemos virar esse jogo. Olha, muitas pessoas não acreditavam que o Milley viraria esse jogo. Muitas pessoas já tinham dito que essa eleição já tinha sido comprada pela esquerda e não tinha nada que se podia fazer. Vários até youtubers que você assiste. Mas aconteceu como nós acreditamos. Houve uma virada. O Milley tinha, como eu disse para vocês durante toda a eleição, que ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele aproveitou com a faca e o queijo e deu a viravolta. Vamos entender aqui o que a gente está falando sobre sinais de que esse regime está prestes a cair. Vai no comentário para mim, diz para mim ali se você concorda que nós iremos virar esse jogo. Quem é que concorda com isso aí? Bota eu. Vamos virar esse jogo. Bota eu aí. Você acredita nisso? Você fala, Fábio, eu não acredito. Eu já desisti. bota aí não. Tá bom? Vamos lá. Olha só, vamos começar por isso aqui para a gente explicar para você rapidinho como é que está acontecendo essa virada de jogo. Mercosul com maioria de direita será inédito para Lula. Então, deixa eu botar esse outro ponto aqui para as pessoas que estavam me perguntando. Aqui, as pessoas perguntam, Fábio, como é que é o Mercosul, Fábio? Como é que é a questão do Mercosul? Como é que está a questão da América do Sul? Como é que está tudo isso? Bom, na América do Sul, nós temos aqui, olha só, a Argentina era de esquerda, mas hoje virou para a direita. Aí você tem a Bolívia que era, olha só, era de direita, está na esquerda. O Brasil era de direita, está na esquerda. Então, um montão de países que era de direita e hoje está na esquerda, isso aqui aconteceu, pessoal, no ano passado, no ano passado, ano retrasado. Então, no ano de 2023, você teve a reviravolta agora de Milley, que virou a Argentina, lembrando que a Argentina é um dos líderes do Mercosul, então nós conseguimos virar. Aqui no Equador, o Daniel Noboa, também viramos. Aí o San Diego Penha, viramos no Paraguai, lembrando que o Paraguai também é um dos líderes. E também no Uruguai, o Laquel Poe, que viramos também. Então, aqui nós temos, olha, três países que hoje são de direita e mais irão virar. Agora, o importante aqui, para a gente notar, o mais importante, seria a Argentina, Brasil e os Estados Unidos na América. Esses são os três que têm os presidentes como o presidente Bolsonaro, como o presidente Milley e o presidente Donald Trump, que são os que lutam contra o sistema. Nós temos que entender isso. Então, vem aqui Mercosul com maioria de direita será inédita para Lula. Bloco teve mais governos de esquerda nos dois primeiros mandatos. O Lula, que está um plano de comunista, esse plano de destruir as Américas, esse plano de se aliar ao Irã, o plano de puxar o saco do Hamas, o plano de abraçar o comunismo, ele quer aumentar cada vez mais o foro de São Paulo, ele quer fazer com que toda a América do Sul seja vermelha. Só o que acontece? Ele foi barrado. Porque até o voto do Milley, desculpa, até o voto do Milley estava dois a dois. Então, ele tinha um poder de desempate pelo poder que o Brasil é, digamos assim. Mas agora, com o Milley presidente, nós temos três contra um. a liderança da Mercosul são três de direita contra um de esquerda. Então, isso aí é um ponto que você tem que colocar na sua cabeça. Segura aí que a gente não terminou. Olha só a monstruosidade que foi a derrota do Lula, porque isso aqui é a derrota do Lula, tá bom? Resultados das eleições da Argentina, depois de 99,2% das zonas apuradas até 8,30% dessa segunda-feira. Olha aí, 20 de novembro, Sérgio Massa, cara, ele só ganhou uma, duas, três províncias de 23. São 23 províncias, ele ganhou três. O Milley ganhou 20. O Milley ganhou 20 das 23. Foi um tsunami de direita. Foi uma inundação da direita pra cima da esquerda. Olha isso aqui, pessoal, olha os votos em cada lugar. 53, 49, olha aqui, 74 em Córdoba, 61 entre Rios, 71 em Mendoza, olha aí, 62 em Santa Fé. Então, foi uma destruição total, uma destruição total. E aí, pra você entender mais ainda que esse regime Lula, ele tá realmente caindo, olha isso aqui. olha isso. Vou botar o mapa primeiro dos Estados Unidos. Aqui é o mapa dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, conforme o tempo, eu vou ensinar pra você como é que funciona a eleição dos Estados Unidos. Nós estamos fazendo uma vaquinha, se você gostaria de ajudar com a gente, tá aqui, arroba gmail, aqui, ó, vida gringa pix, aqui, ó, vida gringa pix, arroba gmail.com, ajuda a gente aí. Muitas pessoas estão jogando com 20 reais, outras estão jogando com 2 reais e 22 centavos. Toda ajuda é bem-vinda. A gente tá comprando um telão e comprando um computador novo para que possamos fazer mais vídeos e mais estudos, tá? Então vai ser importante. Então ajuda aí que a gente já tá chegando em 30%. Chegando a 30%, a gente já compra e todo mês a gente vai ter uma parcela que a gente vai conseguir pagar. Agora entenda isso aqui pra você entender nos Estados Unidos. Tá vendo esse número aqui, ó? Biden, 236. Trump, 302. isso aqui, pessoal, é uma pesquisa. Olha isso aqui. Isso aqui é uma pesquisa da esquerda americana. Isso aqui é do New York Times. É um jornal completamente esquerdista, um jornal que odeia o presidente Donald Trump, odeia aqueles que lutam contra o sistema e na entrevista deles eles têm o presidente Trump com 302 pontos, vamos mudar pontos pra você entender, e o Biden com 236 pontos. As eleições americanas não é por voto, você não ganha com a quantidade de voto, não é quem tem mais voto que ganha. Nas eleições americanas seria mais ou menos quem tem mais pontos que ganha. Cada estado tem um número de pontos. Então, pra você ganhar, você tem que alcançar 270 pontos. Quer dizer, 302 está bem acima daquilo que precisa pra ganhar as eleições. Então, nos Estados Unidos, a onda conservadora vai vir como um tsunami. É isso que é o esperado. Porque as pesquisas mostram que o Trump vai ganhar. As pesquisas mostram que o Trump vai ganhar. E por que o Trump vai ganhar? Aí nós temos isso aqui. Deixa eu mostrar isso pra você. Olha só isso aqui. Isso aqui são os estados que são flip. Onde o Trump perdeu, Trump ganhou, Obama ganhou, Obama perdeu. É onde tem esses flips, né? Então, você tem Nevada, Nevada. O Biden ganhou em Nevada. Agora o Trump tá com 52% a 41%. Pessoal, isso é uma margem gigantesca porque tá muito acima da margem de erros. Georgia, Trump 49%, Biden 43%. também está acima da margem de erros. Arizona, Trump 49%, Biden 44%, também acima da margem de erros. Michigan, Trump 48%, Biden 43%, também acima da margem de erros. Pensilvânia, Trump 48%, Biden 44%, tá ali na pontinha da margem de erros. E só o Wisconsin sem que o Biden está na frente do Trump, mas por muito pouco que não está acima da margem de erro, 47% a 45%. Então, o que a gente vê é que o regime, o regime do comunismo nas Américas está para cair, está para acabar. O que nós temos que entender, que muitas pessoas não conseguem compreender, é que o tempo, o nosso tempo não é como o tempo do sistema. O tempo do sistema, ele começa agora e vai deteriorando, ele vai caindo, ele vai caindo aos pedacinhos. É como se fosse, eu lembro daquele desenho que a gente estava, o homem pedra, é o homem pedra e o homem de areia. A areia vai saindo, ele vai derretendo, ele vai caindo, vai se desfazendo. Então, o sistema, ele vai se desfazendo assim, pouco a pouco, até ele acabar. Então, é isso que está acontecendo agora. Porque nós estávamos sendo atacados, as Américas estavam sendo tomadas pela onda vermelha, perdemos nos Estados Unidos, perdemos no Brasil, perdemos em tudo quanto é lugar na América do Sul, perdemos na América Central, mas agora estamos voltando com toda a força para esse reviravolta, para essa virada de jogo e isso vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que nós iremos vencer esse jogo. esses sinais são claros, são claros que essa onda vai ser revertida. Agora, você precisa acreditar. E eu acho que uma das coisas mais importantes que aconteceu com a vitória da Argentina é que o brasileiro voltou a acreditar. O brasileiro voltou a acreditar na vitória. O brasileiro voltou a acreditar que nós iremos vencer. A direita vai vencer. E lembra, galera, essa luta para um Brasil de primeiro mundo para um Brasil realmente poderoso é luta para os nossos netos, é luta para os nossos filhos, porque nós, a maioria de nós que já estamos meio velho, a gente não vai ver o Brasil em primeiro mundo, porque para o Brasil se tornar um país de primeiro mundo, vai depender da direita entrar e trabalhar em termos consecutivos. Então, talvez eu não veja, você não veja, mas o seu futuro verá, quer dizer, os seus filhos, os seus netos, e para isso que a gente trabalha, não é somente para a gente, mas é para o futuro dessa nação, entendeu? E aqui agora, talvez a parte mais importante do vídeo, vamos falar sobre essa situação onde o patriota faleceu e um pedido de impeachment ao Alexandre Moraes que está sendo protocolado, está sendo feito, está sendo pesquisado e analisado e aqui está o Marcel Van Hatten. O Marcel Van Hatten é um dos melhores deputados que nós temos, nós temos ótimos deputados, infelizmente eles são poucos, mas nós temos poucos que são ótimos, é igual os inscritos do meu canal, no meu canal nós temos milhares de pessoas, nós temos mais de 300 mil no YouTube, mais de 300 mil no Facebook, são milhares de pessoas, mas são poucos que são ótimos, mas esses poucos, ele carrega esse canal nas costas, eles estão fazendo as vaquinhas, eles dão superchat, eles se tornam membros, eles compartilham, eles lutam, eles estão lutando pelo canal, ajudando, porque eles sabem que fazendo isso pelo canal, a gente consegue salvar o Brasil, nós temos três anos para salvar o Brasil, vamos lá, vamos dialogar aqui com ele. Até difícil dizer boa noite, mas vamos lá, pedi para a minha assessoria levantar tudo, desde o meio dia, quando fiquei sabendo que poderia ter vindo a óbito um dos presos do 8 de janeiro lá na Papuda, dentro da Papuda, um dos presos cuja liberdade provisória já tinha sido solicitada, aliás, cuja liberdade tinha sido solicitada desde o dia 1º de setembro pelo Ministério Público. Fui pedindo para a minha assessoria levantar todos os dados para certificar de que essa história realmente era verdadeira. Pessoal, são dois meses, primeiro dia de setembro que ele falou, setembro, não, outubro, novembro, é, dois meses, dois meses que já tinha o pedido para soltá-lo porque isso iria acontecer. Eles sabiam da condição dele, sabiam que ele poderia morrer a qualquer momento, sabiam que ali era perigoso e eles sabiam. Nós precisamos investigar e saber quem sabia porque quem sabia é cúmplice, quem sabia tem que pagar. Vamos lá. E ela só piorou. Infelizmente, eu quero aqui dizer que o Clériston Pereira da Cunha faleceu hoje na Papuda, muitos de vocês já viram nas notícias, mas muitos de vocês não sabem os detalhes lamentavelmente sóditos dessa situação. Vamos entender os detalhes, pessoal. Eu quero dizer a família do Clériston em primeiro lugar que tem toda a minha solidariedade, eu sinto muito pelo que aconteceu, muito. E vocês também têm todo o meu apoio para que a gente faça o máximo para amenizar essa dor para que aqueles que estão... É, o importante da gente assistir o vídeo dele, escutar o vídeo todo é porque ele vai botar alguns detalhes para que a gente tenha conhecimento da causa, tá? Ele vai botar detalhes aqui que muitos desconhecemos. Então, isso é importante a gente prestar atenção e ele também fala do impeachment, ele também fala de outras coisas importantes. Então, preste atenção. praticando abusos e injustiça no Brasil, paguem pelos seus crimes. O Clériston, para vocês terem ideia, eu estou aqui olhando para os papéis porque eu estou com os papéis todos na mão aqui. Ele tinha um laudo médico desde o dia 11 de janeiro, me ajuda aqui um pouquinho, Leandro. 11 de janeiro. 11 de janeiro, um laudo médico, tá? 11 de janeiro. Dizia o seguinte, três dias depois de ter sido preso, dizia o seguinte, em função da gravidade do quadro clínico, risco de morte pela imunossupressão e infecções, solicitamos agilidade na resolução do processo legal do paciente. Isso no dia 11 de janeiro. No dia 31 de maio, a defesa protocolou um pedido de liberdade provisória, pedindo, pelo amor de Deus, 31 de maio, para que não acarrete uma possível morte que o STF libertasse o Clérison. No dia 1 de setembro, como eu disse agora há pouco, o Ministério Público acolheu o pedido de defesa do réu pela concessão da liberdade provisória. E até hoje, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, não concedeu a liberdade pedida pelo Ministério Público em 1 de setembro. E hoje, Clérison veio, lamentavelmente, a falecer. Eu disse que a história fica pior, porque ele passou pela enfermaria, pelo atendimento médico, desculpa, é indignação. 36 vezes, no mínimo, que nós contamos no processo. 36 vezes foi atendido dentro da Papuda. Teve um mau súbito hoje, faleceu. Depois, tem um mau súbito no pátio da Papuda, quando tomava o banho de sol. Gente, isso é ridículo. O ministro do Supremo Tribunal Federal levar mais de dois meses para analisar um pedido do Ministério Público baseado em laudos médicos disponíveis desde o dia 11 de janeiro. Isso aqui que é pior, que eu disse que é sódio, que vai piorando. Há outros, no mínimo, de acordo com a Associação dos Familiares das Vítimas do Rio de Janeiro, no mínimo, outros sete casos de pedidos de liberdade provisória parados na mesa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já há meses. Pedidos do Ministério Público que não são atendidos de pessoas, inclusive outras, que também têm comorbidades. Será que vamos esperar alguém mais falecer ou vier a óbito? Não se depender de nós. Aliás, nós estamos com um ofício que só não foi protocolado ainda porque está circulando entre deputados e senadores, nós já temos dezenas de assinaturas com os nomes desses outros sete presos pedindo imediatas providências para o Supremo Tribunal Federal para que solte de acordo com o pedido do Ministério Público, de acordo com o pedido do procurador da PGR. A CPI da busca de autoridade é cada vez mais urgente e necessária, já deveria ter sido instalada. Nós estamos atrás das assinaturas que faltam e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes também precisa acontecer, não só dele, de outros ministros do Supremo também e o Senado precisa tomar atitude. O Senado da República precisa fazer com que o Supremo volte para o seu quadrado e aqueles que abusaram da autoridade sejam devidamente enquadrados. Urgente! Urgente! A Giurde, vamos pressionar o Senado, aqueles senadores que não retiraram eles sua bunda da cadeira e que deveriam ter feito isso já há muito tempo. Também tem parte na culpa desse óbito que aconteceu hoje. Não importa, inclusive me passaram aí imagens do Cléristo, ainda na tarde do dia 8 de janeiro, trabalhando às 20 para as 4 depois do início dos eventos que ele foi aparecer. Está tudo no processo, eu vi com meus próprios olhos, a assessoria levantou tudo. E está lá preso, injusto e ilegalmente, inconstitucionalmente, desde o dia 8 de janeiro com um laudo. Desde o dia 11. Está não, estava. Infelizmente, agora está sendo velado, ou vai ser em breve velado pelos seus familiares, porque faleceu dentro da papuda vítima dessas injustiças, desse abuso de autoridade, do ministro Alexandre de Moraes, de outros ministros do STF por ação ou por omissão, do Ministério Público, das entidades que deveriam representar aliás a OAB. Mandei hoje para o presidente da OAB nacional e também para o nosso representante estadual aqui as informações. Espero que a OAB, principalmente a nacional, tome atitude. A estadual aqui tem feito o que pode, Leonardo Lamarca. presidente da Ordem dos Advogados do Brasil acordaram muito tarde, se é que acordaram de fato, porque agora, mais recentemente, tenho visto manifestações da OAB defendendo as prerrogativas dos advogados. Mas lá atrás, quando a gente pedia, não via acontecer. Por isso, precisamos da pressão das pessoas, das ruas. Amanhã, inclusive, estaremos diante do Supremo Tribunal Federal fazendo nossa manifestação. e o povo tem que voltar para a rua. O povo tem que voltar para a rua, nós temos que voltar a fazer manifestações pacíficas, ordeiras, pelo bem do nosso país e pelo fim dessa ditadura do Poder Judiciário e por esse poder executivo de Lula e do PT, incompetente e corrupto, que está destruindo a nossa nação. Desculpe a minha indignação, vocês me conhecem já, eu sou assim quando eu fico indignado, revoltado, e nesse caso não tem nem limite à indignação e à revolta em virtude de uma morte, de um óbito que poderia ter sido evitado. Esse cidadão poderia estar há muito tempo sob os cuidados da sua família, independentemente de culpa ou não do que aconteceu no dia 8 de janeiro, a lei e a Constituição garantiam isso para ele e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou ao Clérison a lei, a Constituição. e deu, infelizmente. É triste demais, o Alexandre de Moraes negou e agora o Alexandre de Moraes pede uma investigação para saber o que aconteceu. Você está de sacanagem. Ele nega um pedido e quer saber o que aconteceu. O que aconteceu foi que você não liberou a pessoa. Não liberou a pessoa. E a PGR já tinha pedido para liberar por questão de saúde. É inacreditável isso. Mas nós precisamos continuar na luta, precisamos continuar acreditando, precisamos continuar orando, fazendo nossas orações, obviamente, precisamos continuar apoiando o... Eu li para as pessoas ontem na nossa live da noite, eu consegui fazer uma live da noite ontem e falei para as pessoas sobre essa matéria aqui. Depois da morte de preso no dia 8 de janeiro, Mourão cobra a votação do projeto de anistia. Nós precisamos apoiar esse projeto de anistia e eu expliquei para as pessoas no dia de ontem que muitas pessoas estão discutindo ah, mas essa anistia tem isso, cara, esquece, anistia tem isso e aquilo. Nenhuma lei no Brasil ela passa como ela está. Tem que botar o projeto de lei para a votação e ali eles vão e botam pedaços diferentes, tira a coisa, coloca a coisa, mas uma coisa nós precisamos, é uma emergência, nos urge salvar essas pessoas, porque são pessoas que podem até ter tido cometido, podem até ter cometido erros, mas não são erros de 17 anos de cadeia, não são erros de 15 anos de cadeia, são erros de tapa na mão, são erros de você colocá-lo para limpar uma escola, para limpar uma rua, esse tipo de punição. Não é um, porque eles falaram que essas pessoas são terroristas, mas nós vimos agora o que é um terrorismo. O brasileiro da maneira pior possível, o pior momento da história do universo, nós vimos infelizmente coisas que nós não queríamos ver, mas nós vimos o que é terrorismo. Nós vimos o que aconteceu em Israel, nós vimos que Hamas é terrorista. Então as pessoas agora brasileiras, eles olham e entendem que, poxa, chamar essa senhora de 80 anos, chamar esse senhor de 50 anos, chamar essa pessoa como um pai de família de terrorista, comparar essa pessoa que carregava uma bíblia com a outra que queimava os pequenos, não existe essa comparação, essas pessoas não são terroristas, essas pessoas são vândalos que erraram, muitas delas erraram sim, mas a punição tem que ser limpar uma escola, entendeu? Não é ficar preso por meses e meses, esse senhor que faleceu, ele ficou preso e faleceu sem um julgamento, sem um processo legal. Olha a tristeza que é esse Brasil. então nós precisamos continuar na luta, precisamos continuar acreditando, precisamos nos unir para vencer essa batalha, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, vocês têm um dia maravilhoso, espero que vocês ajudem com a nossa vaquinha, espero que você compartilhe, esteja no nosso grupo de WhatsApp, se você não está ainda, entra no nosso grupo de WhatsApp, está ali na descrição, vou também tentar colocar aqui no, 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 botar aqui no lado para você conseguir entrar, tá bom? Tchau, tchau, Deus abençoe a todos, vejo vocês amanhã à tarde, tchau, tchau galera, um abração.